. 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 A nossa próxima edição vai sair com muitas fofocas aqui da região da cidade. . 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 fazer isso aí? Mas pra conversar o que, né? Pra acertar esses valores com você, como é que você vai ficar passando pra gente os fuxicos da sua rua, falar que a gente tá arrengando, intrigado de alguém, que a gente tá traindo outro marido, entendeu? Ah, mas isso aí eu tenho que acertar com meu marido ainda, porque eu não posso dizer, quer dizer, ele não é muito chegado nessas coisas, aí... Como assim chegado nessas coisas? Assim, não, assim, porque pode ser que ele não aceite, né? Que eu esteja semanalmente fazendo isso, aí vocês pagam quanto? Ah, aí depende. Se a fofoca, ela for muito boa e tiver envolvendo chifre no meio, cachaça, briga de marido e mulher, a gente paga mais. Agora, se tiver morte no meio, assim, a gente paga um pouco mais da quantia, dependendo do tipo de fuxico, vai ser por produção, entendeu? Ah, pois eu acho que eu não tô interessada, não, acho que eu não vou querer, não, gente. Mas vai notícia, Verediana, quando sai na revista, aí vai ter seu nome embaixo, vai, Verediana, entendeu? Não, eu pensei que era pra dar alguma notícia assim, sem ser referente a esse negócio assim, mas eu não quero não me envolver nessas coisas, não. Eu não tenho tempo também, se eu tenho um menino pequeno e tudo, eu não tenho tempo, não. Oh, mas agora é tarde, viu, Verediana, porque você se cadastrou, botou seus contatos aqui com e-mail, pra poder ser nossa repórter de fofoca, entendeu? Eu não me cadastrei, não, meu filho, nem botei e-mail e nada disso, não. Mas seu nome, seu telefone, seus dados, tão aqui. Ah, pois só se mandar, porque eu não fui, não, viu? Tá? Se eu soubesse entrar na justiça, porque como é que manda uma coisa cê tem sido a pessoa? Então, agora, como é que a gente vai fazer, Verediana? Cê quer começar a fazer um teste, cê tem alguns fuxicos pra dizer, ou a gente descadastra seu nome? Você descadastra que eu não cadastrei nada aí? Ah, mas então cê vai ter que pagar uma taxa, porque a gente já tava contando com seu nome e já mandou rodar revista. Não quero que eu nem sequer me cadastrei nisso, como é que eu vou pagar por um custo? Tá, agora não está, eu vou procurar a justiça. Tá, mas tá aqui que você mandou a primeira fofoca dizendo até que o motorista da ambulância tava ficando com baitola. Ô, cê tá? E como é que eu ia sentar um negócio desse? Não, não sei, a fofoca só chegou porque você se cadastrou, entendeu? Você não tá de novo dizendo não, é? Que eu não me cadastrei nisso. Pois chegou uma fofoca aqui que cê mandou que o prefeito tinha feito mudança de sexo e a fofoca tá no seu nome. Tá, meu filho, após você tire, viu? Você cuida de se dar quando eu botei e sai, não. Pois tudo isso tá aqui, essas fofocas que chegaram, tá aqui, bairro Veridiana, dizendo que foi você que mandou. Olha, eu vou ligar pra polícia, viu? Porque eu tô sendo incomodada com isso, porque eu não me cadastrei nisso não, meu filho. Sim, mas me diga uma coisa, seu nome é Veridiana Barbosa Damasceno? É. Mas cê tá registrada aqui com outro apelido, cê sabe qual é? Que apelido? Um apelido que tem o seu nome. Qual foi? Língua de Sogra, é seu apelido? É não, meu filho, você tá passando tudo, você tem o que fazer não, é? O que eu tenho? Língua de Sogra? Língua de Sogra? Eu tenho uma língua de Sogra? Tem, ó. O povo é bruto. A de daria. O que eu tô sendo amado? Homem. Alô? Opa, língua de Sogra tá aí, tá? Eu vou ligar agora pra polícia, viu? Não grito, não. Eu vou gritar, eu vou gritar e vou ligar agora pra polícia. Respeita a polícia. Não que você não é polícia? Será, hein? Se você fosse polícia, você não tava pra ser espalhaçada na, 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 no telefone. Cadê a língua de Sogra? Tá dentro de sua cervegoesa, de seu relaxamento. Eu vou ligar pra polícia, viu? Nós tamo gravando tudo de aqui no computador pra levar pra polícia. Sua espiadinha, viu? Tenha mais respeito, safado. Respeita a polícia. Tenha mais respeito que você não é polícia nenhuma. Pois não liga mais pra mim, não, viu? Eu ligo sim. Pois antes de ligar, chame língua de Sogra. Você vai ver, você vai ver. Não vai dar oito dias. A polícia tá aí na sua porta, viu, seu freio? Não, não diz nada, não. Você sabe do que você tá falando? Sei. Sei. Tu não é marido de língua de Sogra? Cadê ela? Não, acho que tá dentro do c****, não. Ai, fala baixo, viu? Fala baixo com viado que nem tu, rapaz. E cadê a língua de Sogra? Tá dentro do c****, seu filho de r****. Deixa eu dar suas coisas. Que é, ó, que é joia. É? Jango, que jango. O escritor famoso, eu andava com machado. Mas tem que fazer a palhaçada, mas a senhora não faz a sua aí. É. Bora aí, gente. Ô, ô, ô. Ficou massa. Ó, lua. É, que me embostou da garrinha. É, mãe. Opa, amigo, é, eu sou médico aqui da OMD, a Organização dos Médicos daqui. Sim. E a gente tá fazendo uma pequena pesquisa antrobiótica sobre os medos e fobia das pessoas e seres humanos, criaturas. É, o senhor, ô, seu Valdir, o senhor tem algum medo? Eu tenho medo de alguma coisa? Sim, a gente tá fazendo uma cura telepática através do telefone. É a segunda medicina. É, o senhor tem medo de alguma coisa? Não, o maior medo que eu tenho é um leão, uma tigre, né? Isso, a tigre é muito... Cachorro, quando tá doente. Pronto. É, é, o senhor Valdir, eu sou médico, como eu já disse o senhor. E nós vamos fazer agora uma cura através de um mantra. O senhor vai repetir essas palavras hindu. E o senhor vai ver como irá passar esse medo do senhor de leão. Sim. É, repita comigo, por favor, bem concentrado. Eu... Eu... Afirmo... Afirmo... Que possui o medo... Que possui o medo... De leão... De leão... O bicho é feroz... O bicho é feroz... Tem dentes grandes... Tem dentes grandes... E urra alto... Urra alto... Mas não vai me colocar medo... Mas não vai me colocar medo... Por quê? Por quê? Eu estou no cio... Ah, dá o f... Ó, bom. O Brasil é só função... Que só vem pra você... Ficadinha... Tu não são... Chama na grande, chama... Eu... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ionara... Ionara... É, é, é... Exatamente, doutor... Será, hein? Será... Ela é conhecida como... Motoca... 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 Alô... Alô... A Ionara... É... Dona Ionara... A gente é aqui do projeto... E a gente sorteou... Algumas donas de casa... Pra estar fazendo essa ligação... É... A respeito de novelas... A senhora assiste... Muita novela? Sim... Que bom... É, uma pequena pesquisa... É o seguinte... A gente tá querendo... Cobrar uma pequena taxa... Simbólica... Dos telespectadores... Né? De quem acompanha a novela... Pra essa taxa que vocês pagam... Ser revertida pros atores... Que que cê acha? Não... É errado... Mas isso é só... Pra quem assiste muito... Tá entendendo, Ionara? Aí paga quanto? Depende... Como você assiste muito... O valor é maior... Não... Porque no início, Ionara... Você disse que assistia muita... Não... Eu não assisto muito novela, não... Já que cê assiste pouca... Que cê vai te fazendo as contas... Vai te analisando... Bebendo as contas... Ó... E fica aqui numa base... Com desconto... É... Dois mil reais... Álva Maria... Assim não... Não tenho condição, não... Mas você não assiste muita novela... O preço é bom... Eu não... Mas cê disse que assistia... Dá... Eu falei assim... Eu não assisto muita novela... Cê entendeu errado... Porque é o seguinte, Ionara... É pra que estimule as pessoas... Né... No caso... Você não tem o que fazer... Aí fica assistindo muita novela... Isso é ruim... A gente toma essa multa... Pra pessoa arrumar o que fazer... Ah... Não, senhor... Eu tenho sim... Eu trabalho sim... Eu não vou viver 24 horas de novela, não... Mas você falou que passava muito tempo assistindo novela... Não... Eu mesmo falei isso não... Que assistia muito... Passava muito tempo não... Você tá errado... Pois é... Eu vou botar essa multa... Pra chegar junto com a conta de energia... Próxima semana, viu... Ah... Pois me desculpe, meu senhor... Que esse daí... Esse daí eu não vou pagar não... Que eu não vou pagar uma coisa... Que eu não tô assistindo... É... Mas você disse que assistia... Não... Eu falei assim... Eu não falei que assistia... Aí você complica, né... Porque... Desculpe... Mas você tá me fazendo de besta... Não, senhor... De besta eu tô fazendo você... Você tá fazendo eu... Quem tá fazendo de mim... Então tchau... É... Mas pessoas que não tem o que fazer... Não fazem nada... Fica só assistindo novela... Novela, novela... A gente vai ter que cobrar essa multa... Que novela? Você não tem o que fazer... Não é pra assistir novela, não, é...? O que você não tem o que fazer... Eu já tenho... Mas você ficam só assistindo novela... E você acha que a pessoa não trabalha... Não é pra assistir novela, é... Não... Porque vocês tem o que fazer... Mas na hora de trabalhar... Aí vocês estão assistindo novela, né... Oss... A gente tem o que fazer... E me dá fazer a sua novela... A gente trabalha... A gente deve ver... Não trabalho melhor assistir novela, não... Pois os atores de novela... Tudo sabem... Que quem mais assiste novela é motoca. Motoca? Que motoca? Quem é que é motoca aqui? E não é tu. Que teu pai pegou o namorado teu em cima de tu. Roda as tuas jureias. Seu cabra safado. Seu bandido safado. Tenha vergonha. Eu vou denunciar você, seu cabra safado. Viu? Seu bandido. Seu ladrão safado. Motoca. Viu? Seu maconha de safado. Vá pro inferno. Motoca. Olha. Olha. Essa motoca tá atacando a de motoca aí. Não ingere. Ai, já orelha pra aguentar. Essa motoca tá botando a álcool pra ver se o motoca. É. É no final. Será, hein? Será, hein? Olha. Alô? A jureira ficaram vermelha. Meu senhor, eu tenho que me acupar. Mas você não tem, não. Porque se você não tiver, vai cuidar de trabalhar? Motoca, tu corre quanto por hora? Tem muito serviço na roça. Vai trabalhar? Eu não. Isso não atrapalha meu lazer. Você não tem que acupar, não, hein? Mas eu só queria saber onde é que tá a motoca. Tá dentro do c*** da sua mãe e do c*** do seu pai. Cabra safado. E cadê a motoca? A motoca tá no sítio do seu c***. Tua curla? Tu parece que é a motoquinha. Olha, você presta atenção. Você presta atenção que o seu número tá sendo registrado no meu telefone. E eu vou passar pro policial daqui de onde eu moro. Pra ele entrar em contato com você, viu? Ai, Deus que me escurambasco. Eu vou dar parte, viu? Então pronto. Então você dá parte. Dá parte da p*** de sua mãe. Dá p*** da sua avó. Das suas irmãs. Dá parte da sua família toda. Viu? Ai, Deus que zoade. Vai chamar a motoca. Vai chamar a motoca do seu c***. Só se for. Tu deixa eu subir em cima de tu e rodar as tuas ruas é igual a motoca. Ah, tu vai no seu c***, seu fila da c***. Motoca? Eu tô aqui, deixa eu ser zangada. E no leio, João? Ficadinha, tu não sou. Ficadinha, tu não sou. Ai, Maria. Empurra o bolo. O meu dama. E aí, chefe é louco. Onde estão, hein? Onde estão, hein? Onde vai estar, botão, hein? Vamos ver se... Pegue a água, velho. Dá uma poupa. Olha o esconde. Vai, vem cá, Mago. Eu tô indo. Home, home. Alô. Opa, Mariquinha. Tudo bom? Tudo bom. Quem é? Como é que a senhora tá, Mariquinha? Tô vivendo. Como é que vai? Quem é? Eu também sou eu. Eu sou filho de Dona Raimunda. O Raimunda? Aquela que com alicate beliscou sua bunda. Ah, sua mãe, cara da p***. Ai, Dona Mariquinha. Eu vou dizer Mário, viu? Que nome é Mário no jogo do bicho? Aquele que mordeu seus beijos atrás do armário. Deixa eu usar pro inferno. E você gostou, não foi? Sua mãe, filho de r*****. Oi, Mário tá aqui, viu? Vou ligar para a Dalva, conhecida como Suada. Salva. Do Suadinho. Bem isso. Lembrando da loja, visto a minha camiseta com frase, caneta, minha sinela. Loja do muslao, ponto com, ponto BR. Ai, 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 ali. Eita. Homem, homem. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bom, quem é? Ô, a Dalva, tá falando, é? Ei. Ô, Pagana Dalva, a gente é aqui da agência de dublês da morte. E a senhora se inscreveu para ser atriz como dublê em alguns filmes que a gente vai rodar em Hollywood e no Agreste da Suécia. A senhora pode mandar para a gente algum vídeo de cenas perigosas para a gente confirmar que a senhora é dublê? Ô, Maria, eu nunca... E quem foi que me escreveu para ser dublê? Que eu nunca nem soube disso. Bom, aqui na inscrição tem dizendo que a senhora já atuou, né? Como alguns dublês de filmes pornôs, aí eu queria saber se a senhora trabalha com isso, já tem experiência em filmagem, a senhora trabalha com o quê? Com nada, porque eu mesmo nunca trabalhei em nada de filmagem, não sei nem o porquê de ter me botado meu nome aí, porque eu não tô sabendo de nada dessas coisas, não. Eu acho que é a pessoa errada, não fui eu, não. Dona Dalva, mas a senhora é dublê, desde quando? Nunca fui, nunca fiz filmagem, nunca fiz nada. Ô, não é cena de ação de um filme que a gente tá querendo rodar. A senhora sabe atirar com a mão esquerda de bazuca e ponto 40? Oxe, menino, sem atirar nada, não sei fazer nada dessas coisas, sem fazer dublê de nada na vida, nunca. A senhora já pulou de algum helicóptero em movimento, pegando fogo no meio de um tiroteio? Eu, eu nunca andei nem no avião quando vai pular no helicóptero, nunca. Não, eu acho que é a pessoa errada se ligar. Quem botou meu nome deve ser alguém que não... E como foi que botaram meu nome aí, por favor, tu sabe me dizer? Eu quero saber sim, Dona Dalva, se a senhora nunca pulou de helicóptero, nunca voou, nunca passou no meio de tiroteio, nem saltou de carro em movimento, como é que a senhora se inscreveu pra ser dublê? Exatamente, eu nunca viajei de helicóptero, nunca viajei de avião, não entendi essa não. E a senhora sabe lutar e trocar murro com algumas pessoas? Deus me livre, nem sei lutar, não sei, só vou brigar de boca, porque de murro também não sei. Ah, Dona Dalva, a senhora não serve não. Eu vou não, meu fã, nem pensar, não tem nem como eu lhe dar alguma informação de alguma coisa sobre quem fez, acho que é uma pessoa que fez isso, tentou brincar com vocês, porque comigo mesmo eu não tava nem sabendo. A senhora treina diariamente, Dona Dalva, com metralhadora, bazuca, muchaca, tiramento de peixeiro e outras armas brancas? Nada, nada, não conheço nada, nem essas armas eu tenho em casa, quanto mais tá treinando nisso. É, mas tá aqui como Dalva, o nome da senhora que se inscreveu. Mesmo essa, a pessoa é eu mesma, agora aqui essas coisas não é comigo não. Ai, mas é porque tá vendo, ah, aqui é o seguinte, o nome da senhora tá Dalva, mas tem uma dublê, assina o nome da senhora por suada. Como? Por quem? Hã? Conhecida por quem? Dizendo que sem o nome de dublê você é conhecida por suada, é você? Da p*** que pariu você, seu fresco. Suada? Pode enxugar, suada. Não pode não, que é suada. Ó, porra, bruto. Isso tudo é suada. É suada, a senhora não pode trabalhar com metralhadora, granada, porque cai. Tava fazendo farinha na casa de farinha, tá suada. Ô. Ô, cê não tem educação e respeito, não? Tem não, porque você também não tá tendo. E pra que o senhor ligou pra cá, querendo emprego de dublê? Eu? Eu tenho que ir ao meu copar, meu senhor. Não sou desocupada igual a você, não tá feita a música, não sou desocupada, não. Pra tá ligando eu tenho mais o que fazer. Você é quem tá ligando pra que Deus te perturbar, porque aqui eu tenho visor, viu? Deus te perturbar. Mas tu é suada mesmo, é? Ô, Presto, não tem o que fazer não, é pra tá ligando o tempo todo aqui passando trope. Bota um modus embaixo do sovaco pra não suar. Seu cabra safado, fica agora ligando, dizendo piada aqui com a gente, viu? Mas foi você que ligou pra mim. Eu liguei o quê, seu viado safado? É a mocherela embaixo do teu braço, tá onde, hein? Suado, toca cada p***, pariu você, seu freio. Que isso, suada? É suada, suada. E é, e é, e é, e é? Além de suada, é gasguita. É gasguita. É gasguita. É gasguita. É gasguita. É gasguita. Exatualmente, doutor. Pegou a mão, pegou a mão. Será, hein? Pegou a mão. Alô? Se tu não é suada, cadê ela? Tá na p*** da sua mãe, seu viado safado, seu bandido. Se o senhor não suvar, é quando eu entre coxa também. Dá pra p*** que pariu, seu caçorro. Pensa que eu não sei quem é não, é seu bandido. O senhor diz isso porque é pro telefone, né? E aqui, seu arra***, é pra ver se eu não digo na sua cara? Eu só não vou porque tá suada. Seja homem, viu? Seja homem, se identifique, seu cabra safado. Não fique passando troço feito um safado, não é um freio, se quer? Só atrás de macho, aqui não tem não. Vai pra pôr com a macho dentro do canto, sua r***, viu? Ei, suada, se fez pro meu lado que eu sou casado, viu? Ah, meu filho, eu sou muito mais casado ainda. Agora eu sou casado quando sou com fresco, não. Igual você não, seu viado safado. Que isso, suada? Suada. Não é viado não, suada. É polícia, já já linda. Ah, porra, bruto. Ah? Que isso é suor, viu? É verdade. É, uma pedada de amostra. Que dói. Vai. Brigadinha. Tu não sou. Ô, 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 ô. Vou dar agora pra Jacimar. E aí, tá? Soca é soca. Ô, ô, ô. É a mulher. É igual pra soca. É o Jacimar é o dono, né? É. É nome de homem, né? É. Homem, homem, homem. Homem, homem. Homem. Alô? Oi, tudo bem? Gostaria de falar com o Jacimar? Quem gostaria? É Dona Jastimar? Sou. Dona Jastimar, eu sou aqui do livro do Guinness, o livro dos récords, e a gente está fazendo pesquisa nessa região para saber qual é a maior dor que um ser humano pode sentir. Na opinião da senhora, qual foi a sua maior dor que a senhora já sentiu? A que eu já senti é do parto. Do parto. As outras que eu tenho sentido é mais leve. Então a senhora acha que a dor do parto é a que mais dói? É uma dor que ela trespassa. Ela cresce tanto que parece que... Não sei nem explicar. O último estudo científico dessa área, Dona Jastimar, indica que a dor do parto equivale a um tiro, duas facadas e uma virada de carro. A senhora acha que é? Eu não, eu não assim. Eu acho assim que um tiro também deve doer, mas uma virada de um carro também deve ser muito a dor. Dona Jastimar, e a gente para fazer um teste de medição de dor, a senhora como voluntária, se a senhora fosse pensar para sentir a mesma dor que a senhora sentiu no parto, a senhora cobraria quanto? Não, a gente não, por dinheiro nenhum, eu quero sentir. Eu gosto de dinheiro para me gastar em alguma coisa, eu preciso. Eu preciso de dinheiro, mas eu não quero dinheiro nenhum para me sentir ela novamente. Mas só para o povo saber, sentir essa mesma dor, ter uma noção. Por exemplo, tem um doido aqui que a gente quer cortar o dedo dele. Seria a mesma dor de um parto? Não, qual é, moço? Nada, corta o dedo, é coisinha mínima. Ah, eu disse a ele. E uma injeção na testa? É coisinha pouca, uma injeção é coisinha pouca. E uma mordida de um cavalo, seria mais ou menos a mesma dor? Ah, eu não sei, pode até ser, porque é um bicho bravo, pesado, né? E uma picada de abelha, seria aproximável, mais ou menos? A dor de uma abelha é coisa mínima, coisa pouca. Ah, e o infame da abelha, todo em cima picando a pessoa? Ah, e agora eu não sei, né? Porque muita abelha é a tresparsa, né? Ah, tresparsa, né? Ah, ah, dona Véssima, a senhora toparia para fazer essa experiência? A senhora não é cobalha, Márcia. A senhora tomar veneno para saber se a dor é maior que é a do parto? Deus é maior, eu não quero nem falar nisso. Mas a senhora vai ganhar um cachê para isso. Dinheiro não é tudo. É muito bom para a gente pagar o que a gente deve e passar troco, mas ele não é tudo. Ah, então muito obrigado pela participação da senhora. Realmente deu para fazer assim uma comparação, até uma base de comérdia do parto. A senhora já se marca um R no final, né? Sou. Ah, eu sei que é, será que não é uma que é entupida e que o povo chama de soca-soca? Soca-soca está no teu r... É aí mesmo que está entupido. E aí mesmo que está no teu r... Minha, 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 minha... É a maior definição de dinheiro, faz senhora. Dinheiro não é tudo, só serve para pagar o que deve e passar troco. Aí é nó, alô, alô. Não serve para nada. É, 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 é. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Quem fala? Ei, soca, soca, já desentupiu? Eu vou lá para a delegacia, chama o delegado aqui. Ei, não vai não, chama o delegado não. É para você saber com quem você está falando, viu? Seu cabelo safado, idiota, filha da... Não, ei, ei, por favor, não vai não, não vai não, viu? Não vai não? Não, não vai não, não, pedi de amiga, não ligo mais não. Vai na delegacia agora. Vai não, vai não. Vai lá, me da porta agora, vai. Não, não vai não. Esse cara só está pensando que ele está falando com quem? Não, ei, não vai não, deixe de ser ruim. Você está pensando que ele está falando com uma rapada aqui? Que ele está falando com uma rapada não. Ei, não vai não, que eu não chamo mais assim mais de soca, soca não. Cadê ela, hein? Soca, soca, está na... Que pariu, o corpo me amassou. É isso, minha senhora? Você vai responder na delegacia para você saber? Ei, me desculpe, espera aí. Me desculpe uma alva. Espera aí. Você está me pegando na sua cara, cabra safado. Oh, mas estou pedindo desculpa. Desculpa o escandal, desculpa o escandal. Aí, me desculpe. Você vai pedir desculpa, é lá o delegado. Meu amor, estou pedindo desculpa. Cadê o seu coração? Cadê o seu coração? Está na alva também. Está me pegando na sua cara, cabra safado, escarado. Oh, acredita em mim, eu não ligo mais não. Acredita em mim, pedi de amigo, vai. Não acredito, eu não acredito mais em ninguém. Eu não sei nem quem tem besta na cara, é você. Não sei o que você faz as bestas, não. Você quer não pedir desculpa? Pois está bom, pois eu não peço mais desculpa, não. Calma, fedeiro. Manda cá, p****, que pariu, que vai dar p****. Pois está bom, tchau, desludo. Eu queria saber que ele ia ficar na sua cara com o papa. Pois está bom, vou desligar, tchau. Eu já disse, manda cá, p****, que pariu. O cão que vai nascer. Tchau. Fica a p****. Tchau, soca, soca. E você vai responder, ela não vai nascer, viu? Soca, soca, vai também. Soca, soca, tá na p****, que pariu. O lupo que me amassou. Soca, soca. Que vai na p****. Mamãe, quem foi o porno que amassou ele? Foi o pai dele? Alô, galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estar aqui, por estar presente no meu canal, acompanhando, comentando, curtindo o canal e fazendo parte das pegadinhas do moção. Todos os dias nós estamos juntos. Continua com a gente, vocês que ainda não se inscrevam, se inscrevam neste canal, façam parte. Todo dia novidade pra você aqui. Tchau. Canal Nação Nordestina. Rebem. Pegadinha do moção. Pegadinha do moção, a partir de agora, se eu olhar pro lado, tiver alguém rindo, não é doido, eu tô ouvindo a pegadinha do moção. Tô ouvindo a pegadinha do moção. Que isso? Vamos, se for agora, vou ligar pra Eliane Gomes Pereira. Ela tem um oi meio baixo, o apelido dela. É Melo, isso. É Melo. Ela pega, eu vou ligar, dizendo que ela botou um anúncio no jornal. Uma pessoa idosa, solitária, carente. Vai lá, candidato. Quem é essa senhora tão feia que tá aí? É a velhinha sua avó. Eu vou ligar dessa Lucas Isbelo. Olha, qual pessoa que bate o nome do filho de Isbelo tem um inimigo pro resto da vida. Não tem nada de belo. Não tem nada de belo. Belo, beleza. Melo. Am, 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 am. Oi. Alô? Quem fala? Quem tá falando aqui é a Josemi. Tudo bom? Tudo bom. Como é que tá? Tudo bom mesmo? Tudo bem. Tudo jóia, né? Tudo bem. É por conta do anúncio que eu vi aqui. Aí eu tô ligando pra senhora, não sabe? Anúncio? Ah. De quê? Ah, é pequeno anúncio escrito assim, mulher forte, procura homem bonito, cheiroso, gostoso, calçando 40, dinheiro no bolso, cabelo do sovaco, folhado a ouro, muito amor pra dar e que esteja comprometido em fazer os desejos de uma mulher bem resolvida e que sabe o que quer. Eu sou casada. Ah? Eu sou casada. Ah, pois tá dizendo aqui no anúncio que a pessoa, né, que a senhora tem até uma casa, né, mostra a foto da casa, que é por interessado em morar com a senhora aí. Ah, que dona da casa, dona da casa aqui sou eu. Mas a senhora não é Leone Gomes Pereira? É, exatamente. Ah, então foi a senhora mesmo que botei esse anúncio. Ah, eu não tô sabendo dessa não, viu? Ah, até acho que tá fazendo muito tempo que a senhora fez esse anúncio, mas não tá lembrado, né? Eu nunca coloquei. Ah, como é o jeitão da senhora que tinha o chassi? A senhora é forte, né? Sou forte, sim. Pronto, exatamente. Aqui no anúncio que a senhora botou que é mulher forte, solitária e carente, procura idoso, gordo e com boa renda para um relacionamento porque dá e vê. Isso aí é uma piada, não? Ah, eu também achei, né, porque todo gordo, quase todo ele é rico, porque ele come muito que tinha a divisão, rico, que é muito magro, né, que às vezes passa muita fome. Ah, Daniela, desculpa aí, mas a senhora tá com brincadeira, né? Não, eu acho que quem tá com brincadeira é você. É, mas eu não ia gastar telefone só pra fazer amizade, né? Meu interesse é o... Pois é, pois eu não ia colocar esse anúncio, não. Por que que eu ia colocar esse anúncio? Eu tenho meu esposo. Ele é forte. Ah, mas eu também sou forte, entendeu? Aham. Mas a senhora se arrependeu, dona Leandro, do anúncio, foi isso, foi? Não, não, eu não coloquei esse anúncio. Pode alguém ter colocado no número do meu telefone, né? Mas eu não coloquei esse anúncio, não, meu filho. Ah, por que a senhora tá rindo? Eu tô rindo porque é uma... Pra mim isso aqui é uma graça. Graça, Cassandra, diz como assim que tá uma graça, é? Sim, eu tô achando engraçado. Pra minha idade, eu tô achando engraçado. Ah, por que eu sou gordo? Não, não é isso. Nada disso, que eu não tenho preconceito com gordura, nem com pessoa magra, não. Pra mim tá faz, né? Eu não tenho preconceito, que eu sou gorda também. Mas então por que a senhora tá rindo? Não, pois, por que eu tô achando isso... Eu tô achando isso demais. Mais um, botaram um anúncio desse no meu nome? Ah, pois tá aqui, ó. Dona Eliane Gomes Pereira, né? Carente por relacionamento, solitária, afim. Tem uma foto da senhora com saída de banho, né? Atrás de um viveiro de piriquito, com a calopsitazinha na mão. Aquela que quando se alisa, sobe a cucurutazinha dela assim. Eu me interessei, né? É, mas isso aí foi alguém que fez essa denuncia, essa anunciação aí, porque eu, eu jamais... Olha, eu tô triste, eu já tava aqui com um buquê de rosa pra mandar pra ir pra esse endereço, ó. Já, ó, jamais. Eu estou falando seríssimo. Ó, tá vendo aí, eu já ia mandar as flores com declaração, cartão de amor e tudo, aí o seu marido pega, ó. É, exatamente. Mas, minha nossa senhora, como é que pode? É, o negócio é sério, né? É sério, muito, muito, muito sério mesmo. E, Dona Eliane, como foi isso, hein? Tem gente que passou o trote, né? É tão ruim, é tão magotante, assim, punhalada, a gente vê um anúncio desse, achar que a alma geme da gente, e quando vê, não é nada disso no anúncio, né? Exatamente, a pessoa tem que ver isso, né? Será, hein? Não, meu filho, pois você pode, pode ficar certa com dois e dois são quatro. Será, hein? É, porque eu não digo aqui, eu tô assim, desculpa assim dizer, mas eu, eu fico apaixonado, aí eu, até o senhor, pela voz, o senhor não sabe nem minha idade. Exatamente, porque tem pessoas que é idoso e mostra a idade na voz, né? Pelo tamanho do pé. Hã? Eu digo, a senhora acha que eu tenho quantos anos? Eu não sei. Minha voz, assim, é de uma pessoa muito velha ou mais ou menos velha? Eu acho que é de pessoa idosa, sei não. Pois eu tenho 70 anos, mas o povo só me dá menor, viu? Tá combinando com a idade. Não, Lina, agora é sério mesmo, eu já me magoei um pedaço, eu fiquei meio triste com o anúncio que a senhora não quer, mas... Eu queria perguntar um negócio à senhora, mas me responda com sinceridade, viu? Não, eu respondo, com certeza. Ah, assim, será que a senhora, será, né? Será que a senhora me botou esse anúncio, que deu uma brigada com o seu marido, assim, ele não tava mais interessado, não comparecia mais na senhora, aí não batia mais o ponto, aí a senhora queria fazer um ciúme a ele pra aumentar o esboque da senhora, hein? Eu não procurei esse anúncio, de jeito nenhum, mas de maneira alguma, eu nunca procurei. Será, hein? Não, pode ficar certo que eu não... pode acreditar na minha palavra. Me dá a palavra de honra. Eu não sou palavra... eu sou uma... minha palavra... é uma só. Agora, o pior, Lina, que é só uma dúvida, que no final do anúncio, vizinho a sua foto, aí tinha que dizer, assim, uma... um poeminha dizendo assim... É, se eu te pego do jeito que eu tô pensando, as urelhas lepo lepo, o bicho abrindo e fechando, os olhos de cima cegam e os de baixo ficam enxergando. Assinado, Meluz, ó. É a senhora mesmo, Meluz? Como? Eu digo, é, Meluz. Meluz? Sim, é, eu não quero mais nem, porque a senhora... Porque a senhora tem o olho meio baixo, aí é... É Meluz, né? Ah, pra p***, que pariu. Minha luz! É... Como é que o amor tão lindo termina... Parabéns, Pegoa! Parabéns, Pegoa! Parabéns, Peloa! Como é que o amor tão lindo termina numa tragédia, Beluz? Até mais, essa é a banda pintar com a gente. Eu pensei que ia dar um efeito, o senhor e essa gorda. Não, não, não... Não, 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 não. Não, 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 não. Nem aquela que mora ali na saia é difícil. Deixa que parar, né? É, é. Eu não quero, hein? Não, Luiz, rapaz, eu não vou ligar de novo, não, né? Depois uma senhora dessa, eu reclamo que não tem, assim, parceria, né? É. Parceria. Todo sapato velho tem seu pé doente. Alô? Alô? Gostaria de falar com quem? É com o Meluz, ela mora aí. Mora na c**** da sua mãe. É, Meluz, se eu guardei que pegar com essa luz baixa, tu não leva multa, não? Olha, por favor, deixa de ligar pra cá, por favor. É, Deus, mas quem paga a energia da Meluz, hein? Pariu. A minha casa não tem meia luz, não, nojenta, bicho atrevida. Que é a minha opinião. É, eu não, não. Também acho. É a minha lua? É a minha lua. É a minha lua, não é a luz. É a minha lua, não é a luz. É a minha lua, não é a luz. Ele tá com a coisa frouxa, né? O que faz que sua dedicação tá diferente? É a minha lua. É a primeira que dá chapa nova, ainda não maciou. A chapa dele não tava dando certo, ele pegou a lixa e deu um pulo. Ô, que jogou? Tem que encontrar a lida, não foi? Chegar ali, curto, cantando o meteoro da paixão. É, é. Que a pessoa... Ei, minha lua, eu sou ele de novo, né? Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Entra e manda o e-mail, moção, arroba, moção, ponto com, ponto BR. Entra no site grave também. Amanhã o tema de amanhã é sonho. É. Sonho que você já teve, hein? Liga, 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 liga. Liga, liga, liga. Alô. Alá, tudo bom? Tudo bem, quem é? Aqui é da Companhia Elétrica de Energia. É pra dizer que vocês ganharam desconto porque a linha é só meia luz, né? É da... Da sua mãe, viu? Ah, respeita a mãe de um velho, viu? Pois é, você me respeita, cabra sem vergonha. Vai fazer hora com a cara da sua mãe? Ahn? Ela da p***a. Olha o respeito, bicha feia, nojenta, selvagem, atrevida. Liga, liga, liga. Parecia o chão velho quando veio, ela ficou encharcando. Por isso que a cara da sua mãe é tão laiga, por causa disso. É, tenta, candidato. A perda eu não vou lutar mais de novo, não. Liga, 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 liga. A edição, budogue. É frescura, budogue. Vai, tô, é tu e teu pai, é frescão, é reguim. Ô, 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 não, não é anjana. Ah, só vem, né? É carne e busto, velho. É um cachorro que ela criava, aquela bumbum. Aí dentro do teu busto também tá cheio de lombriga, viu? É, as desistosomas. Solitário. Minha luz, minha luz. Am, meu... Am. Olha aqui. Tô, eu. Fica ligando, meu telefone, tá aqui o seu telefone. Eu vou, vou denunciar você. Meu telefone, tem como pegar seu telefone, entendeu? O número. Eu vou denunciar você, sua fila da... Ah, mas onde dia, porque de noite é só a minha luz aí, né? Ah, fila da... Tá passar trote no... Da sua vé, da sua mãe, fila da... Lá que é o escuridão medão. Eu vou falar da legacia, já tem o número daí, entendeu? Ah, você sabe o que eu tô falando? Tô com isso, sei. Eu também sei, que a Leone é a minha luz. Vá, mas no centro do seu c... Você não tem o que fazer, não? Fui de uma égua. Seu filho de rap... Você não tem o que fazer, não? Liga aqui. Eu vou já lá no milhão denunciar você. Vou de moto. Liga a minha luz. Denunciar você, seu infeliz. Fale o baixo, infeliz. Tá ganhando... Fale o baixo o quê, seu infeliz? Tá ganhando o quê com isso? Fila da... Não liga mais aqui não, seu infeliz. Eu vou denunciar você, seu corno velho, viado. Não tem o que fazer, seu cachorro. Ah, meu, calma aí. Canal Nação Nordestina. Galera, partida, agora o Brasil para. Só lá pular que alguém ri, não é doido. Eu tô rindo, apagadinho do botão. Pelo seu Deus. Arraga na moto, uma parada, escutando. É o seguinte, eu vou ligar agora. Liga lá. Vou ligar lá. Será, hein? Será, hein? Vou ligar agora. Pra, hein? Pra Loura de Sival. Loura de Magal. O apelido dela é Roycoro. Roycoro. Ela roi tantas unhas que entram dentro do couro adentro e ela roi tudo. É o enriêndo agora, hein? É o enriêndo dela que tá pela metade. A enriêndo, alô, hein? Ai, te lascar. Eu vou ligar. Não vai sendo assim, pedindo, cobrando telha, tijola, as coisas de volta que eu vi a ela. Não, não vai ser. Deixa eu tentar te ver, cobrando de volta. Deixa eu achar pro sol, que as armações... Eu chamo... Alô. Ô, Pai Loura, tudo bom? Quem tá falando? Mas que tá, Loura, tudo bom? É, alô, tô falando. Quem tá falando? É Loura Sival que tá falando? É. Eu queria falar com ela, por favor. Ela mesmo que tá falando. Ô, Pai Loura, como é que tá? Diga aí as novidades, tudo bom? Tá bom, graças a Deus, né? Ah, tudo bom e nada presta, né? É. Loura, é o seguinte, até a eleição acabou aí, ficou meio que meio complicado, né? Porque nós não ganhamos e tudo, aí eu tô ligando pra ver se tu conseguir devolver A mesma parte das coisas que eu te dei. Ah, tu me deu, ah, o que foi que tu me deu? Ah, eu te dei capacete, telhas, tijolos, sacos de cimento. Hum, não, graças a... E quem foi que você me deu tijolos, você nunca passou aqui? Eu? Nunca recebi nem um tijolo, nem uma teia. Não é a Loura que o povo conhece como Loura de Sival? É, sou ela mesma, aqui, graças a Deus, nunca recebi o ali de uma agulha. E a areia moiada e a grossa que eu mandei deixar aí? E quem é seu nome? Como é seu nome? A areia, a senhora gostou mais da fina ou gostou mais da grossa? Não, graças a Deus, aqui não tem nada. E a senhora, os oi ricos, os pregos, os martelos, que eu mandei o material todinho. E você, você, que eu nunca mandado nada pra cá? Mas, Loura, tu não tá lembrada, não? Lembrada? Quando você mandou? É assim mesmo, no começo, pede as coisas, a gente manda, aí depois os testes, né? Liga! Aqui não tem nada. Oi! Ô, não, chama aí, tu tá falando aí com Loura, deixa eu falar com ela, por favor. Ela está aqui, na minha presença. Pode falar que eu sou a filha dela e eu posso resolver. Não, tu só vai te resolver com ela. Não, eu resolvo também que eu sou a filha dela. Eu entendo que você é filha dela, mas eu posso falar com ela. Não, mas ela não vai falar com você. Fala comigo, diga e se explique. Ô, eu não quero confusão, deixa eu só falar, pedido amigo. Se eu falar com ela e disser que pode falar com você e eu falo. Ai, mãe, que cara, meu Deus, ela deve falar com a minha filha, vai falar com ela. É pra falar com minha filha, tem duas, tem três, aliás, aqui. Dona Loura, por avisar que a Sônia tá me escutando, tá? Tô lhe escutando, porque aqui eu nunca recebi valido uma agulha. É, mas eu já falo. É seu nome? Não, não. É você, tá aí, muito dizendo, é um troco. É engraçado mesmo, depois que recebe os tijolos, você não lembra mais nem do meu nome, né? Ô, caralho. Não tem o nome, não. Toma aí, é que merda. Diga, minha filha, vai. É o nome, é o nome. É porque com essas vadas aí realmente fica difícil, a gente tem uma conversa, é saudável, né? Pois é, eu vou pra onde não tem tanto barulho, que é pra você me explicar. Não, não, deixa eu falar com a minha filha. Vá, fala. É, sabe o material que eu tô querendo de volta. Não, não tem, não tem problema nenhum. Pode vir pegar todo o seu material que tiver aqui na casa dela. Mas tá aí o material? Tá, tá. Pode vir pegar todo o material que tá aqui em casa. Ah, então deixa eu falar aí com a dona Loura, porque eu quero ouvir da boca dela que ela não usou esse material. Não, sabe por quê? Porque a palavra dela não bastou pra você entender que ela não pegou material nenhum. Sabe por quê? Porque quando nós votamos numa pessoa, a gente vota por amizade. Por quê que é? Não é por material. Sabe por quê? Porque nós não precisamos disso não, sabe? Se nós pudermos, nós fazemos ajudar. Para aí. Agora você, você podia parar com isso de ficar ligação e castar quem foi essa que vende um voto por um milheirinho de tijolo. Não sei o porquê, viu? E sabe de uma coisa, para de ligar pra minha mãe e passe bem. Olha, como é que passa? Eu sou o que nem faz relé. É, Júlio. O negócio tá um pouco complicado. Será, candidato? Será, será. Não querem devolver não as coisas. Rapaz, você vem aí. Defora, você fica desse jeito. Eu perguntei se tá lá a areia fina, a areia grossa. Eu fiz graças a Deus, já que não tem nada. Vixe, Mário. A pessoa agradece que não tem nada na casa. Deus conserve sempre assim, sem ter nada. E o pato já engana é o rim. É isso. Ela rime lá, ela não rime lá. Pode ser que seja mais atenciosa com o senhor. O senhor já me empenou. Não espere muita coisa, não. Vamos ver se vai curar, candidato. Alô. Ei, Loura, não precisa disso, não. Vamos sentar pra conversar, porque o senhor tá falando feito dois animais. O senhor vai castar. Não, deixa eu falar. Ele pegou que, graças a Deus, meu partido ganhou. Mas isso... Eu não tenho precisão de pegar nada de ninguém. Não posso falar? Porque quando eu voto é por amizade. Não é pra pegar nada. É, mas o problema, Loura, é que botaram o seu nome aqui na lista dos aproveitadores do voto. Que eu tenho meus filhos e voto a mim, quem eles querem. Ah, eu sei. Mas porque aqui o povo já sabe, na hora de comprar voto, ela diz, rapaz, vai lá no instante, você compra os votos de roi-couro, né? Ah? Oi? Como? Como? Mas não é roi-couro, né? Ah, pois tá com muita lorota, pois tá roi-couro, a p*** que pariu, essa fé-vergonha que dizia. Ela que diz que você era roi-couro. Que isso? E aí, candidato? É, alô, mas aí? E aí, é que... Parabéns, perdoa! Parabéns, perdoa! Lá, 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 um parabéns, perdoa! Candidato, a dó te cortar. Que isso, moção, você... Ele corta tudo gileta, né? É, aí, vai te arrobar! Aninão, Aninão, Aninão! Que não é, Freixo? E aí, hein? Ai, que lascada! Moção, que a minha opinião... É minha, não, né? É pedir, pedir pra gente... Lá, 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 lá! É, o sol nasceu quadrado, o disco tá tão lindo, né? O dia tá tão lindo, o sol nasceu quadrado, parabéns, pegou o ar! Pode ser, pode ser, pode ser, é mais bacana, certo? Vai, vai refletir! Messina! O seu nome já tá identificado! Merda! Cada parte viu?! Você ligar novamente, você crie vergonha em sua cara e vai arrumar o que fazer, viu, seu cabra sem vergonha? E cadê o Roi Cono? Que aqui nós temos o que fazer, já que você não tem o que fazer, procure, porque nós todos trabalhamos, viu? Vai procurar o que fazer, que você é um vagabundo, safado, sem vergonha. Não respeito. Se você ligar novamente, nós identificamos seu número e nós vamos dar parte, viu? É a parte de baixo que vocês vão dar? Eita, mira lá. Está não enviando aí. Ô bicha brava, respeita meu filho, nojenta. É que é mais, olha lá. Eu fiquei quase muito perplexo. O pai e o Roi, você vê as coisas aí, querendo ajudar, roi couro, podia ser, podia ser, é, roi bigolim. Será que esse couro é de fim, ó, gente? Você percebeu, você percebeu que eu fiquei pasmo, perplexo. Passado, diga, fiquei passado. Passado é o franguinho inteiro, o fresco, cara. Tudo assim, passarai, né? Ah, é o fresco, é o... É, após o candidato, perante, eu achar, acho melhor eu não ligar de novo, não. Lêga, 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 l Afinal, qual é a sua afinidade? O que é que você quer? A minha afinidade, enquanto homem, é com mulherinha. Você não tem responsabilidade. Você é um vagabundo, safado, tem o que fazer. Eu tenho respeito. Se você quer respeito, você vê que você não está demonstrando. Você é um cabra sem vergonha. Não tem o que fazer. Foi a loura que ligou aí pra mim. Você disse que é irresponsável. Vá procurar o que fazer. Mas foi a loura que ligou pra mim. Vá procurar a sua turma, porque aqui é pessoas trabalhadoras de dignidade. Se você não tem... Ei, chega, vai o couro, né? Ela está chegando e nós já estamos sabendo quem é. Caralho, hein? Vamos aí, pra saber o que é que você quer. Eu digo o que é que eu quero? Quero saber o que é que você quer. É que eu... Eu não sei se eu digo, não sabe. Eu estou fazendo o curso de advocacia. Estou sabendo de tudo. E já estou sabendo de onde é que você está ligando. Então, eu estou na ligação. Vou aí. Quanto vim é que tu traz, roicouro? Eu vou aí. Quanto vim é que tu traz, roicouro? Que caro sua boca. Pela primeira vez, eu vejo uma pessoa fazer um curso de advocacia, e tem mais do que um Bina. Porque ela não sabe onde é que ele está ligando. Meu Deus. Aí uma vez, então, não zoar, aí o Leonel chegou, saiu, eu disse pro guarda, olha, eu tô fazendo custo de advocação. O guarda comprou mais cinquenta. Ele tá no mó brau do advogado. É muito derrubado, né, um advogado desse? Não, quem derruba é o Insinuante. É, recebeu, negado, atenção, atenção, muita atenção. O Insinuante está com desconto, descontou e descontense em todos os produtos da loja. Olha a pegadinha, não é isso mesmo, mas são descontestos que você não encontra em nenhum outro lugar. Corra pra aproveitar, mas corra mesmo, do jeito que os descontestão, quem chegar por outro não vai achar nada na loja. Mamãe, desconto, descontou, descontense na Insinuante e se concorrer, se renunciar, é Insinuante. Derruba, 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 derruba na hora pra você. Derruba mesmo. Precipente na Insinuante, descontense pra você não percar tempo procurando em outro lugar. Liga, 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 liga É roicouro. Como é? Eu digo, eu queria saber, ela é roicouro, é? Seu c...caba-se-vergonha. Ai? No chifudo. Ai, chifudo não. Filho de rap... Ai? Olha não. Faz direito comigo. E conversa, põe mais, faz mais direito, que aqui eu to vendo sua cara, seu c...caba-se-vergonha. Hum, já tá só passando pelo bonitão aqui, né? É, conversa, seu baitula. Ei, deixa tu te me dar, cadê roicouro, hein? Em seu c...caba-se-vergonha. Aonde? Tá em seu c... Ô puta! Menino! Deixa pra lá. Não leva nada. Candidato! Pois não. Será, hein? Será. É, não. Bala! Bala, moção! Eu vou ligar agora ligeiro bala. Exatamente. Quero ver se pegar daquele jeito, sabe mesmo? Vou ligar bem ligeirinho agora. Não sei mesmo, é ligeiro que nem galinha ciscando em terreira. Ele é ligeiro demais. É, mais ligeiro que narrador de corrida de cavalo. É bem ligeirinho também. É muito rápido. É, mais ligeiro do que isso. Só as massas instantâneas. Lama em Fortaleza. Exatamente. Lama em Fortaleza. Leve pra casa a melhor refeição. Bem ligeirinha. Fica pronta em três minutinhos. Mas dá fome em três minutinhos. É, em três minutinhos. Tá pronta a sua lama em Fortaleza. Massa. Massa instantânea. Vem os sabores galinha, carne, galinha, caipira e picanha. Que massa! Descomplique, faça, leve pra casa. Lama em Fortaleza. Seu almoço, seu lanche, seu jantar pronto em três minutinhos. Opa! Eu vou lhe dar pra em Dona Fafá. Dona Fafá. Vecida como venta de tolha emborcada. Vixe! Será, hein? Se eu pegar a tolha e vejo pra baixo, ela fica emborcada. Lá ozinha vento dela. Eu nem lembro. Vou pedir pra ela registrar o filho no nome dela. Filho adotível. Homem, homem. Ligente, velho. Alô? Tá tudo bom? Tudo bem. Quem tá falando? Me diga uma coisa. É que Dona Fafá tá falando? É. Dona Fafá, eu tô precisando de conversar um negócio muito sério com a senhora, viu? Alô, o que é que o senhor tem pra falar? É o seguinte. Eu vou dizer a senhora uma coisa bem sincera. Eu sou viúvo, tá compreendendo? Aí eu queria pegar assim a senhora, pra gente registrar uns filhos só de agônio, sabe? No nome da senhora. Que é pra gente ganhar o Bolsa Família, aí eu divido o dinheiro com a senhora, entendeu? Ah, Deus me livre e defenda, eu não entro nessa nunca. Mas Dona Fafá, a gente registra. Só os meninos no seu nome, eles chamam a senhora de mão e tudo. Deus me livre e defenda dessa hora. Mas a senhora vai ganhar um dinheiro tão fácil. Deus me livre e defenda, tchau meu amigo, vai embora. Não, pois tudo bem, deixa pra lá, já que a senhora não quer, eu vou botar aqui, né? Porque o pessoal conhece a senhora como Fafó, né? É, é. Ah, é a senhora que tem uma venta de tolha emborcada. Que tem o quê? Uma venta de tolha emborcada. Venta de tolha emborcada, sabe quem é? Você e sua mãe, sua raça todinha, seu fela da p***. Rapo inferno afilado. A minha é emborcada. A de mamãe é lascada. A de mamãe tem dois buraquinhos. Homem, homem, homem. O que significa asilado, carniço? Homem. É a pessoa que não tem juízo. É um doente mental. Homem, homem. Alô? Dona Fafá, que falta de educação. Ei, vem cá, como é seu nome? Porque a venta de tolha emborcada deve ser você. Homem, eu só chamei porque disseram que a senhora não achava ruim não. Seu raça, seu raça, seu raça, sabe quem é seu raça? Eu sou mal criada, diga como é seu nome, vamo? Eu já olhei pra senhora e não tô vendo. Onde é que tá essa venta de tolha emborcada? Tá no seu raça, no meio do seu raça, seu fela da p***. Faça o favor, eu vou denunciar você agora, viu? Mas é igualzinho o Ninho de João de Barra. Eu vou pra delegacia agora, seu fela da p***. Fim de todo cão. Fala! Fala no chão! ик! pää! Tenta ter filho e não consegue! Minha prima deu só uma charrada e teve gêmeos! São Ruzinho O senhor é muito confidencial O senhor adora a resenha É lógico, é por isso que eu vivo no Facebook da Pitu Ei, dá valor à resenha Tem a internet, entre no Facebook da Pitu Vai lá, facebook.com Pitu Oficial Conhece, vai lá e faça parte da nação pituzeira Vou ligar para a Olímpia Olímpia Vai lá sobre o caminhão dela, fazia um frete Caminhão dela Ele é conhecido como Pitbull Vixe, ele tá legal O senhor tá tudo certo, eu vou pelo senhor É braba Alô Opa, dona Límpia Eu tô ligando para a senhora Para falar sobre o caminhão Tá entendendo? Caminhão? É Só sou o caminhão mesmo Quem tá falando? É doxta É por causa do frete Que a gente queria fazer com a senhora nesse caminhão Nem caminhão eu nunca possuí, nem sei dirigir Pronto E como a gente vê a senhora pilotando uma carreta de 42 pinhão em alta velocidade Com as mãos para o lado de fora, carreta carregada de pó e um doido fumando em cima Ah, tô ligando para a senhora nesse caminhão Ah, tô ligando para a senhora Você tá... esse nome tá errado Não, meu irmão Ei, dona Límpia, a senhora tá rindo aí O que é que tá acontecendo, hein? Não, eu não tenho pra conversa não Mas, dona Límpia, tá aqui o nome da senhora A senhora tem esse caminhão Mas ela tem limpo no mundo Sim, mas a Límpia é um nome desse diferente Com o número daí, o endereço Sim Eu acontei errado Parece que eu me disse Que eu passei uma prova na cidade de um caminhão Desistindo, eu digo que isso é fiado, eu disse Aí tem uma foto da senhora pilotando esse caminhão Com os dentes por lá de fora e um adesivo Um decalto aqui no vídeo escrito Pitbull Homem, vai, mulher Pitbull Escrito um decal O nome é muito antigo, decal O nome é muito antigo, é muito antigo Olha, olha Oi? É o Límpia, tu é Pitbull mesmo, hein? Carro, safado Me respeite Respeite o seu rap, desgraçado Tu vai tomar vacina pra raiva? Rapa, uma mulher Tá roendo, né? Tá roendo pra nossa família? O cão do inferno, desgraçado Eita Pitbull, peguei uma charla de tu, hein? Ai, tu mano, rapa Você é um viado, velho, sem regói Ai, morrer Pitbull Eu acho bonito, é na sala A hora do bução Fala Fala, bução Eu posso ser pobre Mas o conforto que eu tenho É ir obrar no banheiro do shopping Pra aproveitar o ar-condicionado Oh! O senhor gosta da reserva Gostar sem uma prata no bolso Mas é obrar no ar-condicionado A gente sente tão rico, né? E ainda dá pra fazer uma selfie lá dentro É, lá dentro É um show, né? Pra fazer a resenha É, tu dá valor à resenha É, entra também no Facebook da Pitbull E dá valor lá à resenha Oh! Facebook.com barra Pitbull Oficial Muito bem Facebook.com barra Pitbull Oficial Entre lá no Facebook da Pitbull E viva a resenha também na internet! Que conforto aqui eu vou dar pra resenha Ela vive com uma cara cheia e fumada Aquela mulher quando você vai deitar pra dormir Você não pode pegar nela Porque ela escapou Tô de pomada Pumada de roupa Pumada trem Feia mulher Faça banha depois Eu vou dizer que ela vai invadir Nós vamos invadir a casa dela Se o povo vai invadir Alô! Alô, quem fala? Oi, quem? Quem tá falando? Opa, a Rejone tá falando? É Dona Rejone, eu sou aqui o chefe da invasão Aí eu tô com o meu pessoal aqui Que a gente tá todo mundo já aqui desocupado Todo mundo preparado, tá entendendo? Aguardando sua ordem Aí como eu tô informado Que a casa da senhora não tinha mais ninguém Ia desocupar Aí eu queria saber como é que a gente ia fazer Pra invadir aí a casa Invadir a casa de quem? Na casa da senhora Porque a gente não tem pra onde ir, né? Aqui não tem casa desocupada, não Na Rejone, a gente vai passar aí Mais só três meses Até fazer conta com a injustiça Não, senhora Que história é essa? Depois da invasão A gente fica como posso Sabe, usa o capião A senhora, se quiser morar com a gente Então vai procurar outra casa pra morar Mas vou tomar no c... Porra! Vamos se lascar! Você quer invadir? Invadir o quê? Sua casa Vão pro inferno? É, 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 é É, é, é É, é, é Mamãe É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é 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 Homem Você tá brava, mamãe Homem 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 Calma mais depois Alô Mas, dona Rejone, eu tava vindo aí pra gente conversar Eu ainda avisei, eu acho que invadir a senhora minha esculhamba Valdir a minha casa, valdir a minha casa, mas faz graça Faz graça? É a senhora que você vive com uma cara cheia de pomada, né? Sabe aonde tem? Nos c**** da mãe Tem uma pomada muito boa É pomada Mas vou tomar no c**** é isso, pomada Vamos se lascar! Hã? Vamos pro inferno! Hã? 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 Mas nós já estamos, meu tipo de cabra Ê! Ê! Tegadinha como são Gernadinho no moção, nesse momento você que está aí adestrando mosquita dengue Hã? 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 Você que está tirando chula lá de pé de mesa Vixe? É o seguinte, eu vou lhe ter agora pra Irene Irene? Vamos... Vamos ver se pega É a minha... Outra canga Hã? 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 Lembrando, já já a palavra premiada continua valendo o meu ringtone para trocar no seu celular. Mande para cá, ligue. Qual é a palavra? Já a palavra? Repita. Eita, corno velho. Se brincar, nem nós sabe. Vai tecendo o cavalo que diz, é planta? Não. Aqui, o Rodrigo Batista, manda. Não. O Tubalquim diz, é pança? Não. Ixi, Maricuás, manda para cá. Eu vou dizer que é do SPC dos ditados. Ela é gordona e vive deitada na área da casa, por isso que é jibóia. Se ela pega a... É o quê? Alô. Queria falar com o Dona Irene? Isso, vai com ela mesmo. Tudo bom, Dona Irene? Tudo bem. Como é que você está? Mais ou menos. Ah, que bom, né? É, Dona Irene, nós somos aqui do SPCD, que é o Serviço de Proteção ao Crédito dos ditados. Sim. E é porque aquelas pessoas que normalmente usam ditado no dia a dia, mas não sabem nem quem foi que criou e não sabem das respostas. Por exemplo, mentira tem perna curta, a pessoa diz o ditado. Aí a senhora já disse esse ditado, um exemplo? Isso, já, muito. Dona Irene, eu podia estar perguntando algumas coisas para a senhora sobre o ditado? Pode perguntar, fica à vontade. É, desmistificando os ditados. É, Dona Irene, com quantos paus se faz uma canoa, hein? Agora só eu não sei. Mas a senhora já falou isso, já? Já, mas eu sei, nunca contei. Ahn? Eu não sei, com quantos paus se faz a cangaia? Ahn, pode ser também a cangaia de botar jumento. Pois chuta aí, com quantos paus vai? A cangaia eu acho que é com seis. E a canoa? Não, não sei. Dez. Tanto, botar aqui dez, viu? Hum. Me diga uma coisa, no termo dos ditados ainda, não é para a gente saber. Onde foi que Judas perdeu as botas? Ah, também não sei, não. Mas já falei muito isso. Ah, você já falou, tem que saber aonde foi. O Judas perdeu, isso a gente costuma dizer, quando é uma coisa muito longe. Então eu acho que Judas perdeu as botas muito longe daqui. Ah, longe daqui. Mas quantos quilômetros, mais ou menos, hein? Mais duzentos. Agora, Irane, me diga onde é que o vento faz a curva? Ah, não sei. Não, no sul. No sul, não é? Mas se fica mais perto ou mais longe do lugar onde Judas perdeu as botas? Ah, eu acredito que seja mais longe. Dona Irane, quando a senhora diz assim, eita, agora a vaca foi para o brejo, é por quê, hein? É num lugar assim, deveria ter uma lagoa, qualquer coisa, eu acho assim, eu penso assim. Não tenho noção da coisa. Se eu soubesse que caiu numa pesquisa dessa, eu tinha estudado um pouquinho. Eu vou dar uma chance, não é, parceira? Se a vaca foi para o brejo, Dona Irane, significa que aconteceu o quê com a vaca? Ah, a vaca morreu. Morreu, muito bem. Dona Irane, voltando à primeira pergunta. Quando você diz, a mentira tem perna curta, é porque o quê? A mentira é pequena, hein? É, logo as pernas se emendam, né? Devia ser cortada as pernas, logo as pernas se emendam e vem a realidade. Aí no caso, a mentira tem perna curta, esse de tarde você acha que é por conta disso, né? Pode ser também o bicho mentira e tem a perna curta. Pode ser assim, né? Porque tem um bicho, não, tem um bicho chamado é mentira não, tem um bicho chamado é outra coisa. É, aquele que é lento, como é? Ah, o bicho preguiça? É bicho preguiça, é. Mas a mentira é outra coisa, não é um bicho não. É, eu quero saber, eu quero achar que é isso aí. Não tem perna curta porque logo vem, né? Você mente, mas logo aparece a realidade. Impressionante a senhora. Dona Irane, e esse ditado, o que a senhora acha dele? Cada macaco no céu, Galho? Pode ser qualquer uma. Ah, você que seria? Qual, qual galho? Qual é? Digamos, cada coisa no seu lugar, cada, cada coisa no seu lugar, por exemplo, né? Ah, não é? Aí se pronuncia a palavra, cada macaco no céu é o galho. Quantas pessoas são assim como a senhora? Dona Irane, que raça seriam esses macacos, hein? Tem vários, né? Arangotango. Qual? Eu não entendi. Arangotango. Ah, e os galhos assim, seria que árvore assim desses galhos? Ah, é. Galho, bananeira. É, um árvore muito cheio de galho, uma bananeira. Agora, outro ditado, Dona Irane, a senhora está em muito venda, para passar para a prova do Enem, a senhora está para a meira. Ah, é, aquele ditado da época de Moisés, é, água mole em pedradura, tanto bota até aqui fora. Que pedra é essa? Não, tem que ser uma pedra mais mole. Eu não tenho conhecimento sobre pedras, não. Pronto, vamos botar de xixi. Ah, muito bom, né? Ó, ditado, Dona Irane, que a senhora está aí desbuhando. Ó, ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, significa o quê? Eu acho que seja, Deus ajuda uma pessoa, papai na dor, que acorda cedo, se ele é jogador, vai para o seu cassino, se ele vai, trabalhador, vai para a sua roça, depende de cada serviço que ele for fazer. Ah, Dona Irane, se é aprofundando um pouco mais aí nos ditados, Ah, quem cedo madruga, Deus ajuda, que horas seria no relógio dele quando ele fez oito de tarde? Será que foi Deus que fez isso? Ah, aí a senhora tem tantos detalhes, eu estou perguntando só, que horas seria no relógio biológico dele? Você botar doze horas? Doze? Doze horas é muito, é quatro horas da manhã. Ah, mas aí também já não é muito cedo, não. Cinco horas? Ah, cinco tá bom, nem eu, nem a senhora, nem ele. Tá bom. Bom, tá, agora é pior, na minha opinião, é pior de todas, assim é essa. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que foi a galinha, o ovo foi Deus que formou. Aí daí foi para a sua cadeira e nasceu o pintinho, só se é. Só se é mesmo, viu? Porque está aparecendo, eu estou investindo aqui, o computador já está processando, Aí está aparecendo um bocado de luzinha, a vez daqui parece que a senhora acertou um bocado de coisa, viu, Dona Irene? Será? Será, hein? Cada uma, eu tenho que ser uma pesquisa, sei da onde. Dona Irene, saindo aqui o resultado, Dona Irene, do SPCD, o Centro de Proteção ao Crédito dos Ditados, A senhora acertou uma incrível margem de 92%. Não, 92%? Foi. Então só faltou 8? Exatamente, 8%. 8, o que eu acerto está tudo? Parabéns, a senhora é uma crânia, viu? Eu só acreditava, Pinto. Ah, não. Exatamente, não. Para mim, quem te deu meu telefone? A gente pegou o telefone e usou lógico. Ah, é, né? Você chegou lá e perguntou, qual é o telefone da jiboia, hein? O pessoal deu o telefone seu, ó. Ah, mas você, eu vou agora olhar aqui. É a jiboia mesmo, né? Eu vou olhar aqui de onde é que você está ligando. Jiboia? Jinoia! Alô, é? Não. Alô, não, diga assim. É da casa, hein, jiboia? Você não tem o que fazer na sua vida, não. Você não cabra irresponsável. Jiboia! Você tem vergonha na sua cara, irresponsável. Como é que você trata uma pessoa? Não tem a pessoa, não tem a pessoa. Aí faz perder o tempo, ainda fica com esse palco de responsabilidade. Jiboia, o senhor é récimo. Você tem vergonha na sua cara. Tem isso, jiboia. Jiboia, o senhor chega a estar com as lágrimas. Parabéns, pergola! Parabéns, pergola! Alô? Alô, não, já disse. É da casa da réptil, jiboia. Por favor, botar como vai? É viado, é? É o que foi que aconteceu, hein, jiboia? Porque você fica... Pode ter certeza que eu vou ligar agora para a telemar? Tô calma! Para você descobrir de onde é que você está ligando? Ei, tô calma! Como por quê? Para assistir o quê, seu gelírio? Eu agora chamei, mais ou menos. Não, pera aí! Tô calma, tô calma! Que possa gravar, aí a telemar me discorre. Então, só falar, deixa eu dizer, o senhor fica me escurambando. Mas o que é que você quer? O que é que é agora? Vamos falar sobre os ditados, irmão. Não, do calma, de uma bota? Não, isso é muito longe. Aí o senhor fica ligando para cá e agora depois me escuramba, né? Liguei para aí o quê, irresponsável, viado, pergola! O que é isso? Você não tem o que fazer, eu tenho, tá bom? Porque o senhor está tão nervoso, hein? Porque você não tem o que fazer. Nesse mundo, não é todo mundo que tem o que fazer, não. Você é um deles. Eu vou aí dar um abraço na sua calda, viu? Você não tem o que fazer, irresponsável, viado, pergola! Que isso, minha filha, vai... Ela, ela, ela amei demais, né? O chão! Fala, baita! A mãe! É isso, rapaz! É isso aí!